Esse aqui foi o meu resultado depois que eu comecei a utilizar robôs no meu negócio, olha só, vou abrir aqui a minha conta do Banco Inter, como você pode ver que eu tenho mais de um milhão de reais investidos. E eu quero mostrar pra você que você também pode fazer isso. Olha aqui o meu saco semanal, 30 mil reais, 10 mais 10 mais 10. Você também pode ter esses mesmos resultados se você seguir as estratégias corretas. Clica no botão aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te mostrar como que você pode fazer isso. Oi João, e como é que você fez pra vender todos os dias desde 2014? Várias fontes de tráfego, vários produtos, não esperar a oferta saturar, entendeu? Você tem que ter muita coisa rodando ao mesmo tempo. Uma coisa que a galera tem que pensar é o seguinte, é uma lição importante. Você sempre tem que pensar como que você quebraria a sua empresa, como que você quebraria o seu produto. Porque se você pensar nisso, você nunca vai quebrar, porque você vai se quebrar, entendeu? Então tipo, o que uma pessoa poderia fazer aqui agora, em concorrente, com o produto que eu tô vendendo, que é me quebrar as pernas? Tipo, você tem que estar sempre pensando nisso. Eu sempre penso nisso. Então, eu tô sempre tentando quebrar a minha empresa. Tô sempre tentando quebrar meus produtos, tô sempre tentando acabar com as minhas ofertas. E isso é uma coisa que faz muita diferença, na minha opinião. Porque a pessoa às vezes espera ficar sem vender, espera acabar ali, né? Espera secar a fonte pra tomar alguma decisão. Eu nunca fui assim, eu sempre fui muito constante assim, entendeu? E acho que esse foi o meu grande segredo, assim, pra conseguir ganhar muito dinheiro com marketing digital e atingir minha liberdade financeira, que foi ter constância. Então, por exemplo, todo mês eu tenho metas bem claras do tanto que eu tenho que juntar de dinheiro, né? Eu sempre falo, ah, faturamento. Faturamento é ilusão pra mim, faturamento não vale nada. O que vale é dinheiro no bolso, entendeu? Eu falo uma frase que eu aprendi quando eu comecei, é faturamento é ilusão, lucro é sanidade e dinheiro no bolso é realidade. Então, tipo, você tem que pensar nisso. Você tem que tentar colocar o máximo de dinheiro no bolso. E eu até adiciono uma coisa a mais, que é dinheiro que gera dinheiro, entendeu? Então, eu sempre tento pegar o meu dinheiro, transformar ele em algum ativo que vai me ficar gerando renda sem eu fazer nada, sabe? Então, tipo, eu brinco com a galera, tipo, hoje em dia eu não olho pra gente nada, compro tudo que eu quero e toda vez que eu entro na minha conta tem mais dinheiro lá. E eu não sei como isso acontece. Na verdade, eu sei. Basicamente foram anos investindo em ativos, entendeu? Anos investindo em ativos. E ativos podem ser, sei lá, você comprar uma outra empresa, você investir em kitnet, sei lá, tem cara que gosta disso, investir em, sei lá, em ações, em fundos imobiliários. Cada um tem um perfil, né, do que gosta de fazer. Porque, por exemplo, às vezes o cara tem, é de família que mexe com o imobiliário, o cara já tem uma facilidade ali, né, conviver com aquilo ali a vida inteira. Então, a ideia é sempre investir em ativo. Você pegar o seu dinheiro, investir em ativo, que aí você vai conseguir atingir a sua liberdade financeira, né? Legal. É, isso é o básico do Sejander, aquele livro Pai Rico, Pai Pobre? Uhum. É isso, é falado, é o básico do livro, né, tipo, todo mundo deveria ler esse livro. É verdade. Eu não li esse livro ainda.